242.4 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. O que você faria com esse dinheiro? Quantas pessoas você iria ajudar? Pois é, foi esse o valor que o PT desviou da saúde brasileira apenas nos três primeiros governos deles. Agora te pergunto, como seria a pandemia se o Brasil tivesse investido esse valor todo na estrutura de hospitais? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Se um leito de hospital custa hoje 67 mil reais por mês para se manter, isso significa que o governo na época poderia pagar quase 4 milhões de meses de leitos de UTI. E aí, como teria sido a pandemia? Eu não estou falando de dinheiro que não existia, era um recurso que estava na mão do governo. Isso só da saúde. Será que chamaram o presidente Bolsonaro de genocida? Não é uma forma de desviar a sua atenção? Fica fácil apontar para o seu sucessor quando você sabe o tamanho do estrago que o seu governo causou, né Lula? Olha o que ele mesmo disse sobre a educação no seu governo. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Fique atento, eles mesmos estão admitindo o que fazem. Enquanto eles dizem mentiras a nosso respeito, dizemos a verdade a respeito deles. Somente com isso iremos manter o nosso país no caminho certo. Retroceder não pode ser uma opção. Vote 22, Bolsonaro.